Os seguranças covardemente pegaram o idoso ali Eu filmei O idoso não olhando, os seguranças de mil anos de idade Isso é um absurdo, essa casa é do povo, gente, pelo amor de Deus Isso aqui não tinha que ser graça, isso aqui tinha que ser aberto Olha, pela primeira vez na minha vida eu vi a Lerge tratando, manifestando essa porta Esse é o espaço que tem aberto aqui e a Lerge está dizendo que está lotado E essa questão de barrar as pessoas do lado de fora gerou um caos O caos que foi, a segurança agrediu o manifestante que estava aqui Houve aqui um completo caos dentro da Lerge E eu peço a você, me ajude a multiplicar essa live Nós estamos flagrando aqui uma verdadeira agressão à democracia Agressão ao povo do Rio de Janeiro Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, compartilhem esse vídeo O que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Não tem precedente Avisem a quem vocês podem e compartilhem esse vídeo Esse é o espaço que nós temos aqui dentro da Lerge E a Lerge está pedindo o acesso das pessoas que querem apoiar o projeto do passaporte sanitário Quando falaram que não poderia entrar essa multidão aqui Ela ficou enfurecida Porque o espaço que eu tenho aqui dentro Eu consigo botar o triplo O quadro do número de pessoas E isso gerou o atrito Quando eles disseram que não ia poder mais entrar ninguém As pessoas tentaram forçar a entrada Isso a gente sabe que foi um erro Mas a violência que foi empregada pela Assembleia Legislativa Foi algo sem precedente Foi algo sem precedente Então o Márcio Valberto, nessa hora, está tentando falar Junto com o presidente da casa Tentando reestabelecer a ordem aqui dentro Mas a forma com que os cidadãos estão sendo tratados hoje Dentro da Lerge Isso é completamente desequilibrado Isso é completamente desproporcional Isso é o desespero do povo do Rio de Janeiro Diante da imposição de um passaporte sanitário O povo do Rio de Janeiro vê hoje, em dezembro A sua chance de aprovar uma lei Que garante liberdade E é óbvio que quando esse povo Que luta por liberdade Se vem pedindo de entrar na casa eleitorativa A coisa sai do controle Isso é culpa sua, Eduardo Paes Isso é culpa do Eduardo Paes Prefeito do Rio de Janeiro O tirano do Rio de Janeiro É quem causou esse caos Eduardo Paes, isso aqui tem a sua assinatura Você é o pai da criança, Eduardo É você aterrorizando o povo do Rio de Janeiro Que provocou essa confusão Nesse momento, o deputado Márcio Galberto Falando dentro do plenário E o deputado Rodrigo Amorim lá fora Falando para as pessoas A segurança perfeita Para não deixar ninguém entrar Mas essa questão toda Não é culpa da segurança Alguns agiram de propulência E não é culpa dos manifestantes É porque diante do desespero De se ver obrigado a inocular Uma substância no seu corpo Esse povo está reagindo Esse povo está favorável Esse povo quer ser ouvido Esse povo quer ser respeitado E está sendo impedido de entrar na casa do povo Isso é inadmissível Esse povo quer se manifestar Nesse momento Márcio Galberto tentando manter a ordem Tentando retomar os trabalhos da Assembleia Legislativa O Ceciliano já ameaçou aqui Retirar o projeto de pauta O presidente está ameaçando retirar o projeto E mais uma vez São ações contrárias Às liberdades Sim, tem Amém 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 Isso aí não vai vir a vida Isso aí não vai vir a vida É bom É bom É bom para eles saber Que a gente está foda E vai caralho Ele não pode ver a gente É muito bom Mas ele não pode ver o passo Se tirar pior Se tirar a gente vai quebrar essa cor toda Se tirar Vamos quebrar essa cor Se tirar Se tirar Vamos levar Vamos levar toda um pouquinho Mas se for Não Se der retirar Se der gatilho Vamos quebrar essa cor toda Olha só Esse tipo de atitude É É o que está tumultuando Porque quando Nós costuramos uma manifestação Quando nós costuramos Que as pessoas venham para a Lerge A gente não espera isso Então Olha ali Nesse momento O deputado Márcio Galberto Ele já vai ter um outro problema Ele tinha que defender o projeto Agora o Márcio Galberto está constrangido ali Porque agora vamos ser Vamos prender o Galberto Vamos cercar ali Olha lá Olha lá Ele está debaixo agora Falando com o Siciliano Para tentar manter a manifestação Agora em vez de defender o projeto Galberto é obrigado a se defender É obrigado a pedir desculpa Esse caos que foi gerado Nós não queremos isso Não é esse caminho que a gente vai seguir Não é assim que nós vamos vencer Eu tenho imagens Essas imagens vão agora para o meu Telegram Eu vou mostrar para vocês a pancadaria que houve aqui Nesse ponto Sim Há um excesso Em parte de segurança Olha aqui Todo esse espaço aqui Poderia ser usado pelo povo A revolta do povo É porque esse espaço aqui Esse espaço aqui Olha o espaço que eu tenho Olha o espaço que eu tenho E ninguém está sendo usado pelo povo Estão deixando a galera entrar Tá vendo? Então o cara que está lá fora Ele vê esse espaço aqui dentro O cara que está lá fora Ele vê esse espaço É porque eles têm dignidade Deixaram o alérgico E tanto espaço aqui Isso gera esse ambiente de tensão Esse ambiente de caos De um povo que quer ser ouvido No momento em que o destino do povo está sendo discutido As liberdades estão sendo discutidas E o povo está colocado para fora Isso é inaceitável Isso é inadmissível A alérgica tem espaço Como eu mostrei para vocês As pessoas querem entrar Quando foi votado aqui A privatização da cidade A alérgica e o chão Deixaram entrar esse povo Quando botaram a cidade Ela estava votada Então isso é inadmissível Eu vou colar aqui no vídeo Para vocês verem A gente está voltando A senhora passando mal Não é isso que a gente quer Não era esse o objetivo Isso ali Repito É uma série de erros Começa com o Eduardo Paes O Eduardo Paes criou caos O Eduardo Paes criou pânico Quando no final do ano Quando no final do ano O Eduardo Paes Ele faz um decreto E proíbe você De pegar um taxi Pegar um Uber Proíbe você de ir ao shopping Quando o Eduardo Paes faz isso O Eduardo Paes causou caos aqui dentro Eles geram pânico nessa cidade O outro Casimiro Ibreu fez a mesma coisa Ramon Então Quando esses projetos De ditadores Eles agem Eles criam isso E aí a gente vai votar Um projeto de lei Para evitar a ditadura E trancam a gente do lado de fora Não querem deixar o povo entrar É óbvio que há uma indignação Muito obrigado Viva É óbvio que acontece Esse tipo de protesto Fechar Eu mostrei pra vocês O espaço que nós temos Dentro Dentro de uma Dentro da galeria Repito aqui pra vocês Olha só O espaço que você tem aqui E nesse ambiente Se você proibir As pessoas de entrar Nunca houve Atrito nosso com a polícia Nunca houve Atrito nosso com a segurança da Câmara Atrito nosso com a segurança da Assembleia Legislativa Nunca houve Nunca porque O tema O tema ele é absurdo O tema ele é pesado E além de o tema ser pesado A gente tem Essa dificuldade de acessar Aqui a segurança Tá pedindo pra manter a mágica Algumas pessoas estão batendo Aqui na vidraça É Quero parabenizar aqui O deputado Márcio Galberto Que conseguiu reverter Aqui a posição do presidente da casa E conseguiu aprovar Manter pelo menos O projeto Na pauta Na ordem do dia do hoje Pessoal O que tá acontecendo aqui na LERJ É algo atípico Mostra a importância Nesse projeto Mais uma vez aqui Eu quero pedir a vocês Que reforçem Nosso apoio Nas redes sociais Avisem Aos deputados Mostrem o que tá acontecendo aqui Não nos deixem aqui Sozinhos Na linha de frente A gente veio pra LERJ Pra fazer ouvir a voz do povo A gente veio pra LERJ Pra tentar Vencer essa guerra Pra tentar acabar com esse caos Que repito Eduardo Paz causou Tem gente desesperada Em Casemiro de Abreu Porque o Eduardo Paz Fez um decreto aqui E o Ramon copiou lá em Casemiro Então eu peço o seu apoio Eu peço que vocês nos ajudem Agora Nas redes sociais Procurem por favor Os deputados Procurem por favor Os deputados Que você conhece Vai na rede social De cada deputado Peça que aprova esse projeto Do Márcio Alberto Pra que isso que tá acontecendo Aqui não seja em vão Porque se depois de tudo isso A gente perder essa batalha A gente não consegue mais outra pessoa Se esse projeto Não for aprovado hoje Dificilmente nós conseguiremos Reverter esse quadro No Rio de Janeiro E nós precisamos sair daqui Com a vitória E eu me comprometo Com cada um de vocês Que tá assistindo aqui Como eu falei hoje No Vista Pátria Eu me comprometo Esse projeto sendo aprovado Hoje na Leste Nós vamos percorrer As 92 cidades do Rio de Janeiro Com projetos de iniciativa popular E nós faremos leis populares Pra levar a lei Bruno Graff A cada cidade do Rio de Janeiro Teremos 92 leis De iniciativa popular Se necessário Nós queremos Isso Um pouco de tudo isso Pessoal O pessoal tá querendo entrar aqui Eu vou encerrar essa live Vou continuar no meu grupo No Telegram Se você não está no meu Telegram Arroba Valdinei RJ É o meu canal no Telegram Onde eu vou continuar Mantendo vocês informados Inclusive Mostrando pra vocês A pancadaria que teve aqui Agora há pouco Um abraço É o meu presidente Nenhum momento aqui Eu vou começar